Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal nesse mês de agosto. Não se esquece já de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar. O vídeo de hoje é um vídeo sobre mais pra quem é mamãe, papai aqui na Nova Zelândia. Quero compartilhar com vocês como é que foi pra gente fazer a certidão de nascimento brasileira do Elrond aqui na Nova Zelândia. Então, tudo que começou é quando eu soube que, quer dizer, quando ele nasceu eu sabia que tinha que fazer a certidão de nascimento brasileira. E eu tinha que, no caso, comprar passagens pra ir até a capital Wellington, que é lá na Ilha Norte. Ia gastar quase uns mil dólares, que daí a gente ia aproveitar pra passear um pouco, né, já que ia pra lá viajar. E aí a gente, eu, o Du e o Elrond junto, aí a gente tava assim, né, vamos deixar pra ir mais final do ano, quando eu voltar a trabalhar. Daí a gente vai, tipo, numa quinta, final do dia, numa sexta de manhã, faz isso na embaixada e fica final de semana passeando. Essa era a nossa ideia. Aí, de repente, estou lá no Facebook, num grupo de brasileiros aqui de Queenston, e botam lá que, ah, dia 22 de julho, a embaixada vai estar aqui em Queenston pra resolver os problemas de quem precisar. Só que pra poder fazer isso, você tem que mandar, entrar no site da embaixada e agendar. Aí eu fui lá, eu entrei no site, vi como é que fazia. Porque você tem que reunir alguns documentos, mandar por e-mail, e daí eles te respondem pra te agendar ou não, mas só depois que tiver todos os documentos ok, pra te poder agendar. Até no site tá assim, nunca compre passagem pra embaixada sem antes ter, mandar todos os documentos por e-mail e ter agendado um horário. No caso aqui, como eles iam vir pra cá, né, eu tinha que ter tudo certinho pra poder confirmar o horário no dia que eles iam estar aqui. Aí, o que que eles pedem lá no site? Eles pedem a certidão de nascimento aqui da Nova Zelândia, que depois, no fim eu explico direitinho como é que é, como é que funciona. Eles pedem também documento meu e Dudu, passaporte, carteira de motorista, algum documento nosso, dos pais, e nossa certidão de casamento. Se não é casado, certidão de nascimento dos dois. Aí eu escaneei tudo, aí no site tem um formulário que tu tem que imprimir, preencher tudo, dá pra preencher pelo computador, daí tu imprime, assina, aí tem que escanear. Aí escaneia tudo, eu tirei foto com o celular de tudo, não escaneei, e mandei por e-mail pra eles. 10 minutos depois eles responderam, ó, tá tudo ok, a gente vai te mandar agora o modelo da certidão, tu lê tudo certinho, se tiver todos os documentos ok, tu imprime, assina e manda de volta. Se tiver alguma coisa errada, tu imprime também, escreve a caneta o que que tá errado, o que que tem que corrigir, escaneia de novo e manda pra gente. Aí o que que eu fiz? Tinha coisa errada, imprimi, escrevi a caneta, escaneia, não, tirei foto com o celular de novo, e mandei pra eles. Aí deu mais uns 10 minutos, eles, ó, tá tudo certo, você pode dizer qual é o horário que você quer pro dia 22, pra você ir lá buscar a certidão. Aí eu disse, ah, que horário que tem, daí será, das 10 da manhã às 5 da tarde o horário que você quiser. Aí eu marquei às 11 da manhã, pensei, vou marcar logo no começo, porque final do dia provavelmente vai estar mais atrasadinho, aí com o neném, ficar lá esperando muito, não é muito bom. Bom, eu marquei às 11 da manhã, e daí a gente, no caso foi no dia, às 11 da manhã lá. Ah, antes de eu continuar, quero falar uma coisa aqui, a embaixada faz além da certidão de nascimento, faz casamento, faz de óbito, faz, regulariza título de eleitor, é, são vários documentos, eu vou deixar aqui embaixo o site e o número de telefone da embaixada em Wellington. É a única embaixada que tem na Nova Zelândia, é brasileira na Nova Zelândia, é em Wellington. E eles, parece que tem uma que é itinerante em Auckland, que vai, tipo, é bem comum deles irem, tanto que lá no site tem até um telefone dessa, diferente dessa aqui de Quincy, que eu acho que foi a primeira vez que teve, eu nunca fiquei sabendo antes que eles estiveram aqui. Voltando, no dia que eu, que a gente foi lá, a gente foi primeiro, vocês vão ver nas gravações, eu vou botar no fim, que a gente fez no dia. A gente foi no McDonald's, depois a gente foi lá no lugar buscar o, a certidão, e a gente encontrou vários amigos lá, porque começaram a fazer muita coisa, e a gente sempre tem, e a gente tem alguma coisa pendente, outra, tipo, ah, uma procuração, aqui tu não tem cartório em todo lugar, que tu pode ir fazer uma procuração e mandar pro Brasil, não, tem que ir lá na embaixada pra fazer a procuração, né, é baita trabalho pra fazer uma procuração. Então, todo mundo que a gente conhece brasileiro tava resolvendo alguma pendência lá na embaixada, então, tipo, era todo mundo amigo, todo mundo conhecido, tanto que filmei alguma coisinha com o Benjamin, com a Camila, tinha mais gente lá. E daí, eles entregam a... aí quando chamaram a gente, tipo, o cara só falou assim, ah, tá aqui a certidão, preciso só do formulário original pra botar aqui no lugar desse escaneado, aí eu dei pra ele, daí eu olhei lá, eu tirei cópia de tudo, que eles pediam pra eu levar cópia de tudo, só que chegou na hora, você precisava da certidão. Aí eu li que, tipo, como eu tinha tirado foto com o celular, tava ruim a impressão. Ele disse pro cara, ah, eu tenho cópia de todos os documentos aqui, colorida ainda, bem bonitinha, não quer trocar e botar essas aqui no lugar dessas daí. Ele, ah, pode ser, se tu não se importa, se não, não me importa, eu tirei cópia porque pedia pra trazer. Aí ele, ah, então tá bom. Daí ele trocou tudo, botou as cópias bonitinhas, daí me deu a certidão, e eu fiquei, ah, o quê? Isso é a certidão? Ó, essa é a certidão de nascimento neozelandesa. E essa aqui é a brasileira. Essa aqui, que é a brasileira, esse tamanhinho aqui, quando ele me entregou eu fiquei de cara. Tipo, ele pegou o papel na hora, assinou, daí eles botam um adesivinho aqui assim, por cima da assinatura dele. Aí essa certidão só serve em embaixadas. Ou seja, se a gente precisar fazer o passaporte do Errand, que é o próximo documento que a gente vai fazer dele. Aí quando eu fizer, eu vou fazer um vídeo explicando como é que foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Tá, daí, pra fazer o passaporte, a gente precisa dar essa certidão também. Caso a gente precise fazer qualquer coisa pra ele aqui, vai precisar dar essa certidão que tudo aqui é na embaixada, né? Mas aí quando a gente for pro Brasil, a gente vai levar essa certidão, e mais alguns documentos nossos, meu e Dudu, e aí a gente consegue fazer a certidão dele do Brasil, que vai valer ir em qualquer lugar do Brasil, em qualquer coisa, em qualquer embaixada. E aí ele vai ter a certidão neozelandesa e a certidão brasileira. Eu tinha dito que eu ia falar sobre a certidão neozelandesa, que é essa daqui, que eu já mostrei num outro vídeo assim, só por cima. Então, a certidão neozelandesa, o que acontece? Quando sai do hospital, eles te dão um livrinho, que é esse livrinho aqui, que tem todo o acompanhamento do neném aqui, a partir da hora que ele nasce. Tudo é escrito nesse livro. E nesse livro daí vem o papel, sobre as primeiras coisas que tem que fazer com o neném, e vem já o papel dizendo da certidão de nascimento. Tem que entrar num site, preenche o site, paga taxa... Não, paga taxa não, porque não tem taxa. A primeira certidão, tanto essa quanto a brasileira, não paga nada, é de graça. Então, tu entra lá no site, preenche tudo. Esse desenho aqui em cima tem outros modelos, pode escolher o que tu quiser. Eu acho que pelo desenho a gente pagou... Se a gente escolhesse a sem nada, era de graça. Como a gente escolheu uma com desenho, pagou uma taxa assim, simbólica, só porque era um negócio colorido. Tá, é verdade. Se fosse a branca, sem nenhum desenho, era de graça. E daí, tu preenche os dados, aí eles te mandam uma carta. Ah, os dados que você botou são esse, 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 tá tudo certo? Esse aí mesmo, tem certeza? Absoluta? Não quer mudar nada? Não tem nada de errado? Liga pra esse número e nos informe. Daí, tu liga lá, ó, tá tudo certo, ok? Essa certidão tá... pode mandar aí. Ou então, tu manda, ó, não, tem um dado errado aqui, preciso que vocês mudem. Né? Daí, tu liga lá pra eles e fala. Aí, eles logo em seguida te mandam a certidão pronta, se tiver tudo certo, né? E aí tem a certidão de nascimento neozelandesa, mas ela diz aqui que não é... que não, ele não é kiwi, no caso. Ele é brasileiro nascido na Nova Zelândia. Bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Bom, a gente tá indo agora fazer a certidão de nascimento do Elrond, no memorial aqui, que vai estar em bachada do Brasil, pra gente poder pegar. Na verdade, a gente já mandou tudo por e-mail, é só ir buscar. E agora a gente tá andando até ali. Vamos ver se a gente consegue mostrar como é que é ali. E tá muito frio, muito vento, como vocês podem ver no meu cabelo. Ó, esse é o prédio do memorial, que vai ter a embaixada. Depois eu explico pra vocês o que precisa de documento, o que não precisa, como é que é. Lá tem a gôndola. Ó, encontramos a tia Camila. Tá dando um cheiro nele. Oi, Benji. Benji. Ô, Benji. Oi. Bom, vou ter que finalizar o vídeo com ele no colo? Olha lá, filha. Olha lá, olha. Ah, meu Deus. Ele tá guipadinho, tadinho, do nosso neném. É isso. Amanhã vai ter mais um vídeo no canal, todos os dias. Vamos ter vídeos. Não esquece de dar o joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal, para nos ajudar a crescer, né, nosso canalzinho. Tchau! Gostoso da mãe. Até amanhã. Tchau!